Pra CRB, ABC, você em todo o Brasil, autoriza o árbitro! Juninho, autorizado, cavadinha, segundo palco, toque, espalma! No meio, ótima bola, Mike invadiu, vai levantar, levantou, boca do gol, passa por todo mundo, sobrou, ganha a bola, desvio, espalma o goleiro! Campeonato ainda, o Mike passou, Juninho vai pra bola, vem o levantamento, desvio, pegou o goleiro, largou, segura, Simão! Vem pro Luiz Henrique, o passe na frente, vem o giro, chegou o CRB, o passe no meio, ela passa por todo mundo! Vem pra cortar lá atrás agora o Richard, será o Afonso, voltou pro CRB, vem o giro, a batida! Negeba, Luiz, lado esquerdo, vai no fundo, levantou, grande bola, passa a bola por todo mundo, sobrou, Juninho, a batida, corta a zaga! Luiz Henrique vem de novo, Emerson recebeu, tira o cruzamento, toque no meio, tem desvio, Simão, cai pra fazer defesa! Equipe do CRB, vamos ver essa descida, Emerson Negeba, voltou Luiz Henrique, perna direita, vem o cruzamento! Ó o Matheus Ribeiro lá dentro, toque, corta a zaga em dois momentos com o Richardson! Aí o Juninho, fica trocando o passo do time do CRB pra tentar chegar lá no gol do Simão! Ó o Longuini, vem de fora, o chute! Gol! Golaço! Apita o árbitro! Fim de papo no Rei Pelé, a vitória do time do CRB por 1 a 0!